A Cunha, menina, e a Tony Van, rapaz? Só vivia dizendo pra ele, eu disse, Tony, rapaz, hoje em dia o mundo é moderno, a gente não quer mais saber se a mulher é virgem ou não é virgem, não. Mulher furada ou não furada, tanto faz que a gente não quer ela pra carregar água mesmo. Eu disse, tá isso aí, muito bem. Aí ele foi casar com o Brígida. Casou com o Brígida e teve uma decepção na noite de núpia, porque ele descobriu que o Brígida não era mais virgem, não era mais moça. Aí ele disse, ô Brígida, quantos homens você teve na sua vida? Ela disse, pare com isso, meu amor. Não, eu lhe perdoo, eu só quero saber que você diga a verdade, quantos homens você teve na sua vida. Aí ela parou. Fale logo, mulher, diga aí. E ela calada, vamos, fale, quantos homens você teve na sua vida? Disse, calma, Tony Van, eu tô contando. Muito bem, Tom, é isso aí.